A UFSM deu um novo passo em direção à tecnologia e ciência da inovação. Na manhã do dia 31 de janeiro, aconteceu a solenidade de apresentação da Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo e a posse do novo pró-reitor, Daniel Bernardon. Ela vai compreender toda uma parte da educação empreendedora, formação dos docentes e discentes. A gente unifica agora, numa única coordenadoria, a parte de transferência de tecnologia e propriedade intelectual, ou seja, toda a parte de proteção das nossas tecnologias, mas vislumbrando o transferido para a sociedade. A parte de apoio de projetos, que é desde toda a instrução processual, otimização interna, até assinatura de contratos, relacionamentos com fundações. E uma parte nova, que é toda a parte de prospecção e valoração, que seria a parte de dar todo o apoio ao pesquisador, mapear nossas potencialidades de grupos, laboratórios. A parte de empresas, as demandas da empresa e prospectar essas negociações. Com a Pró-Reitoria, a inovação passa a ser um novo pilar da instituição, junto com o ensino, pesquisa e extensão. A Pró-Innova também deve desempenhar o papel de promover o empreendedorismo local. A Pró-Reitoria vai ser responsável por implantar as políticas de inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual dentro da nossa universidade, que já vinha acontecendo antes com a Gitec, mas elevando o mesmo nível no mesmo estado, mostrando a importância da inovação para a nossa instituição, onde que a gente vai ter uma equipe adequada, com uma infraestrutura adequada para fazer essa transformação na universidade. Isso se igualando também às principais universidades do nosso país, que já vinham com essa estrutura a nível de Pró-Reitoria, voltadas para a inovação. E com isso a gente quer mostrar a importância da inovação, junto com a extensão, quando a gente chega muito rápido na sua sociedade, consegue transformar, através da extensão e inovação, sendo grande bandeira da nossa gestão. O setor vai atuar como um agente facilitador entre a comunidade interna da UFSM e o público externo. Em seu discurso, o novo Pró-Reitor destacou que a intenção também é se aproximar de empresas já consolidadas. A gente vê que é uma tendência, cada vez mais, a universidade se aproximar da sociedade. E a inovação é um dos caminhos que propicia isso, cada vez mais ter projetos, ações próximas à sociedade. Então, com isso, a universidade viu essa necessidade estratégica de colocar nesse mesmo status a Pró-Inova. A mais nova Pró-Reitoria da UFSM será composta pela Coordenadoria de Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual e pela Coordenadoria de Empreendedorismo, além do Inovatec, o Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia. A Pró-Inova, ali em si, busca desenvolver ações, programas e atividades voltadas para essa autonomia da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo. E o Parque Tecnológico, ali em si, com as ações conectadas com as atividades que são desenvolvidas por uma Pró-Reitoria que pensa na inovação, pensa na tecnologia, pensa no empreendedorismo, se conecta automaticamente com as demandas que o mercado possui para que a pesquisa que a universidade desenvolve possa se alinhar às demandas do mercado e, consequentemente, promover o desenvolvimento econômico e social.